Ela é uma mulher, menina que precisa urgentemente ser mais forte Ela quer alguém que leia seu sorriso antes de olhar o seu decote Ela vê suas amigas se entregando ao primeiro que aparecer Numa tentativa boba de se preencher Garotas querem mais amor de verdade, mais sinceridade Garotos são todos iguais, tem necessidade, não façam vontade Mas tô aqui pra provar Eu não te deixaria por uma aventura boa e nem te trocaria por qualquer outra pessoa Só pra matar a vontade o crime não compensa Garotas inocentes não merecem chorar Por garotos que não tem a verdade no olhar Escolhe ser diferente, amor Só pra te amar Ela é uma mulher, menina que precisa urgentemente ser mais forte Ela quer alguém que leia seu sorriso antes de olhar o seu decote Ela vê suas amigas se entregando ao primeiro que aparecer Numa tentativa boba de se preencher Garotas querem mais amor de verdade, mais sinceridade Garotos são todos iguais, tem necessidade, não façam vontade Mas tô aqui pra provar Eu não te deixaria por uma aventura boa e nem te trocaria por qualquer outra pessoa Só pra matar a vontade o crime não compensa Garotas inocentes não merecem chorar Por garotos que não tem a verdade no olhar Escolhe ser diferente, amor Eu não te deixaria por uma aventura boa e nem te trocaria por qualquer outra pessoa O crime não compensa Garotas inocentes não merecem chorar Por garotos que não tem a verdade no olhar Escolhe ser diferente, amor Só pra te amar Escolhe ser diferente, amor Só pra te amar